Então, primeiro nós faremos Começando na página 2 Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Começando na página 2 Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Começando na página 2 Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Começando na página 2 Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Começando na página 2 Com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa Em primeira linha, com o preste do Padma Sambawa E mais frente, na página 9b, faremos tomado de repouso, bodhicitta, faremos três vezes. O nome ágil e o tomo de repouso em todas as sortes de repouso, nas três áreas de sublima e nas três frases, e te devolvo a sublima e o despertar, para estabelecer todos os que estão no estado de luta. O nome ágil e o tomo de repouso em todas as sortes de repouso em todas as sortes de repouso em todas as sortes de repouso, e-namsa-kau-e-chapitin, mendar-jag-se-la-nur-che-sag-min-jur-che-put-zau. O nome ágil e o tomo de repouso. O nome ágil e o tomo de repouso em todas as sortes de repouso em todas as sortes de repouso em todas as sortes de repouso, O nome ágil e o tomo de repouso em todas as sortes 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 de repouso em todas Amém. 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 Voltamos na página 13B da última linha, na final, onde tem um. Então, como adiunto, nós faremos em português. Um. Eu vos louco e me prospero diante de nós, divindade, detentor do precioso medicamento, cujo corpo é da cor de lábios da glúte, cercado por um século de oito bodissatas, que desistam do confemento das doenças dos seres. Eu vos louco e me prospero diante de vós, mão excelente, nua profetiosa, um louro, liberto da miséria, e a zoada do oceano do Dharma, bem-vente do Dharma, Shakyamu, do Santo Dharma, dos dezesseis bodissatas e ultimares, da três precioso raradas e subindo. Eu vos louco e me prospero diante de vós, divindade do necta medicinal. Brava, linda, com grandes reis, com as guarniões das rejeições, os dores chefes e axas e todos os seus ajudantes, os sábios, deuses e humanos, detentores do conhecimento da medicina. Em meu coração e diante de mim, a letra russa cercada da glúte. Agora nós recitamos o mantra do Buddha da Medicina. Dharasangandela. 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 Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Te yata om vega je vega je maha vega je raza samungate soha. Vigají, Vigají, Maham, Vigajira, Samunga, Jayaswam. Vigají, Vigají, Maham, Vigajira, Samunga, Jayaswam, Jayaswam, Vigají, Vigají, Maham, Vigajira, Samunga, 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 Jayaswam, Vigají, 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 Maham, Vigajira, Samunga, Jayaswam, Vigají, 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 Maham, Vigajira, Samunga, Jayaswam, Vigají, 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 Vigají O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Begade, Begade. Begade, Begade. Begade, Begade. Begade, Begade. Begade, Begade. Begade, Begade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 Mais frente na página Dd7 E aí 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 Amém. 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 Ve Onzi A, Ve Uchimali. 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 Amém. 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 Palabra Analna 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 Igual Amém. 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 Omane vele honi. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?